Hoje eu quero compartilhar com você um banho que vai te ajudar a atrair a boa sorte e a prosperidade. É um banho muito fácil de se preparar e além de atrair coisas positivas, esse banho aqui também é usado para cortar as negatividades, os bloqueios e assim facilitar que as coisas boas e as boas vibrações cheguem até você. Pois somente na ausência do mal é que as coisas boas tendem a chegar. Esse é um excelente banho para que você possa afastar todo o negativo, para destravar a sua vida e para que você consiga atrair todo o positivo que você deseja. Por isso, antes de começar, eu convido você a se inscrever no canal para você continuar recebendo os nossos vídeos sempre em primeira mão, deixar o seu like, comentar e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que você possa ajudar. Bom, esse banho pode ser realizado a qualquer dia, em especial aos domingos ou às segundas-feiras. É o melhor momento para você tomar esse banho. Por quê? Porque ele vai te ajudar a cortar as energias negativas que vêm se acumulando durante a semana. Então, você vai começar uma nova semana abrindo os seus caminhos, cortando o negativo e atraindo a boa sorte, o êxito, a prosperidade. Porém, se você está se sentindo sobrecarregado, sente que as coisas não andam ou não fluem, você pode fazer em qualquer outro dia. Esse banho pode ser realizado em qualquer fase lunar e também em qualquer horário, seja dia ou à noite. Para esse banho, nós vamos precisar dos seguintes materiais. 2 litros de água em um recipiente, que a gente possa ferver a água. Vamos precisar também de mel, tá? A gente vai precisar de um pouco de mel. Vamos precisar também de um pouco de sal. Pode ser sal fino, sal de cozinha ou sal grosso. Vamos precisar também de vinagre, de qualquer tipo de vinagre, tá bom? Estou aqui com vinagre de álcool, mas você pode estar utilizando qualquer tipo de vinagre que você tenha à disposição em sua casa. E o elemento principal aqui, que é a cerveja. A lata de cerveja que eu tenho é essa daqui. Porém, você pode utilizar qualquer outra que você tenha, desde as mais baratinhas, simples, tá bom? Isso não importa. O que importa aqui é esse elemento, tá bom? A cerveja vai ser um excelente abricaminhos aqui para esse banho. O sal, o vinagre vão cortar as negatividades. E a cerveja e o mel vão atrair, né? Vai abrir caminhos e vai atrair as coisas boas que você necessita. Por isso, não fiquem atentos apenas a marcas, tá? Pode ser qualquer marca, qualquer tipo, tá bom? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, nós vamos adicionar os elementos dentro da água. Vamos começar pelo sal, tá? Vou começar colocando aqui, então, a porção de sal. Vamos colocar também o vinagre, como falei, esses elementos aqui, ó. Uma porçãozinha de vinagre, tá? Esses elementos aqui vão cortar as energias negativas. E vamos também colocar os outros elementos aqui, ó. Um pouco também de mel, ok? Mel. E a lata de cerveja, tá? A lata é o suficiente para esse banho, tá bom? Uma latrinha. Muito bem. E agora, essa mistura, eu vou colocar para ferver por 5 minutos em fogo médio. Bom, e agora que a água já ferveu, temos aqui a água bem quentinha, né? Isso, você vai deixar que se esfrie, tá? Para que você possa fazer, então, o seu uso. Bom, como é que você vai fazer? Como falei para você, você vai tomar esse banho, tá? No momento que você não estiver se sentindo muito bem, energeticamente. Que você sentir que as coisas estão meio travadas para você. Ou, em especial, você pode fazer uma vez na semana. No domingo ou na segunda. Pode ser de manhã ou à tarde ou à noite, tá? O horário não influi, tá? O importante aqui é que esse banho, ele vai cortar o negativo. E vai te deixar mais aberto para as coisas boas que vão chegar em sua vida, tá bom? Você vai estar aberto a receber a prosperidade, a abundância, tá certo? Bom, como é que nós vamos fazer? Depois que esfriar, você vai tomar o seu banho habitual. Com água e sabão, normalmente. E, depois que você tomar esse banho, você vai jogar esse banho aqui frio, né? Ou morninho, né? Na temperatura agradável. Da cabeça aos pés. Depois que você jogar esse banho da cabeça aos pés, você vai esperar que ele atue de 1 a 3 minutos sobre o seu corpo. Você vai deixar lá ele atuando, para que ele possa ir cortando o negativo, abrindo seus caminhos, tá bom? Então, enquanto você faz esse banho, sempre mentalize. Mentalize o positivo, mentalize aquilo que você deseja cortar e tudo aquilo que você deseja atrair, tá bom? Para você. Você vai deixar atuando por esse tempinho. Depois que passar, no máximo, os 3 minutos, você volta, para debaixo do chuveiro, para você se enxaguar. Aquela água do chuveiro, ela vai remover, então, a negatividade que esse banho absorveu. E aí, você vai utilizar uma toalha limpa, para que você possa se enxugar. De preferência, com a toalha, você vai dando toques no seu corpo, tá bom? Não passe, não esfregue. Detox, leve toques no seu corpo, até que você consiga se enxugar. Utilize toalha limpa, tá certo? E depois disso, faça. Faça uma vez na semana. Faça aos domingos ou segundas. Se a situação estiver bem mais complicada, tá? No seu caso, você pode tomar esse banho, esse mesmo banho, por 3 dias seguidos. Faça com fé, pensamentos positivos, que eu tenho certeza que esse banho aqui, ele vai te ajudar muito. Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu super like aí. Comenta aqui embaixo, compartilha. E, principalmente, se inscreve aqui no canal, para você continuar recebendo os nossos vídeos, sempre, sempre, em primeira mão. Gratidão. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho